Você que é crente do passinho, levanta a mão e faz muito barulho aí Vai no passinho, sim, sim, sim Vai no passinho, sim Vai no passinho, sim Vamo pra cima, povo de Deus! E marcamos o fogão de dois pão! A minha alegria vem das mãos do meu Senhor Vou pulando e dançando, cantando louvor A minha alegria vem das mãos do meu Senhor Vou pulando e dançando, cantando louvor Quando estou na presença, tudo é alegria A felicidade irradia, é sobrenatural Quando estou na presença, ele enxuga o meu pranto A felicidade vira manto Eu começando assim Vai no passinho, sim, sim, sim Vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, sim, sim, sim Vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, eu vou dançando pro senhor Vai no passinho, girou, girou! Joga a mão pra cima, bate na palma da mão A minha alegria vem das mãos do meu Senhor Vou pulando e dançando, cantando louvor A minha alegria vem das mãos do meu Senhor Vou pulando e dançando, cantando louvor Quando estou na presença, tudo é alegria A felicidade irradia, é sobrenatural Quando estou na presença, ele enxuga o meu pranto A felicidade vira manto Eu começando assim Vai no passinho, vai no passinho Eu vou dançando pro senhor Vai no passinho, girou, girou Vamos nessa! E vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, eu vou dançando pro senhor Vai no passinho, sim, sim, sim Vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, sim, 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 sim Vai no passinho, eu vou dançando E marcados, pagode gospel Quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando a roda E quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Miriam dançou, 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 dançou Tamboridocou Nossa alegria vem, essa alegria vem Por isso pega maestro por favor Faz barulho aí Toca e profetiza Toca, 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 toca e profetiza E marcados, pagode gospel Quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando E quando toco o cavaquinho eu começo a adorar Vou gritando glória a Deus, começando Miriam dançou, 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 dançou Nossa alegria vem, essa alegria vem Por isso pego o cavaquinho e saio cantando no poê Xinguiri, agora é com vocês Toca, 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 toca e profetiza E marcados, pagode gospel Faz muito barulho pra vizinho aí E aí E aí E aí E aí